e hoje é dia 18 de julho de 2024 e no vídeo anterior eu fiz uma brincadeirinha aqui eu classifiquei umas sementes do pé do meu limão siciliano e já pois ali né uma espécie de de uma espécie de cama é espécie de viveiro úmido e eu mostrei como tirar as duas películas só que eu sou meio turrão eu fiz também aqui coloquei uma semente sem a última película também vou hidratar né e algumas sementes que ficaram aliás essas sementes aqui são as sementes que foram cortadas tal que eu teria que descartar resolvi apostar nelas e essas aqui deixei só com a última película agora vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a outra que eu tirei as duas películas e eu acho que o prazo é entre 10 e 20 dias para ver o resultado então eu vou fazer essa brincadeira aqui e mais um nada no próximo vídeo nós vamos ver se germinaram ou não é espero que sim então ali estão as sementes é sem as duas películas essa sem uma película só e essas aqui semente de descarte tiveram pequenos cortados enfim teria que ser descartada elas vão todas para o mesmo recipiente vou deixar no sol e entre 8 10 15 dias eu acho que eu devo voltar um novo vídeo para mostrar como é que ficaram e aí